Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Adelar Cunha, sou corretor de imóveis. Hoje estou em Campo Bom, para mostrar para vocês uma casa em construção, com dois dormitórios sendo uma suíte. Fica comigo até o final desse vídeo, para conhecer todos os detalhes da obra. Hoje eu vou mostrar para vocês duas casas em construção. A casa do lado da esquerda, meus amigos, ela tem três dormitórios sendo uma suíte. A casa do lado da direita, ela tem dois dormitórios sendo uma suíte e mais um espaço gourmet com piscina lá atrás. Diferencial de projeto, a casa do lado da esquerda, ela está totalmente separada da casa do lado da direita, através desse corredor. Isso significa que as duas casas, elas não são germinadas. A construtora já entrega para vocês a parte calçada toda pronta, parte de muro com grade e portão pronto. O recuo de pátio, meus amigos, será entregue para vocês, todo ele gramado. E aqui eu tenho espaço para colocar dois carros estilo gaveta. Esse corredor, meus amigos, ele dá acesso a uma porta secundária e dá acesso ao espaço gourmet. Quero chamar a atenção de vocês. Olha o tamanho dessa janela da sala de estar, meus amigos. É uma janela grande, significa que eu vou ter muita iluminação natural dentro da casa. E aqui eu tenho a porta do hall de entrada, entrando na sala de estar. Olha a visão que eu tenho. Corredor que dá acesso aos dormitórios, porta secundária, cozinha, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto. Toda a casa será entregue para vocês com rebaixo em gesso. Acabamento das paredes, meus amigos, tudo em massa corrida. E toda a casa será entregue para vocês com piso porcelanato em tamanho grande. Entrando no corredor, eu tenho aqui a primeira porta à esquerda, o banheiro social. Banheiro com janela externa. Espera para a água quente, tanto na pia como na ducha. Fazendo um recuo. Segunda porta, eu tenho acesso ao dormitório de solteiro. É um dormitório grande, com bastante iluminação natural. Reforçando, toda a casa será entregue com rebaixo em gesso. A construtora, meus amigos, já deixou para vocês uma espera para o ar com arcionado split. O janela é grande. Soleira de porta e peitoril de janela, tudo em granito. E olha a visão que eu tenho da janela do dormitório de solteiro. Visão para a garagem. Fazendo um giro. Voltando para o corredor. Tenho acesso à suíte. Entrando à suíte, meus amigos. À minha esquerda, eu tenho o banheiro da suíte. É um banheiro grande, com bastante espaço, janela externa. Duas opções de ducha. Há gás e ducha elétrica. E todo o banheiro será entregue para vocês com revestimento. Fazendo um recuo. Olha o tamanho da suíte, meus amigos. É uma suíte grande, com bastante iluminação natural. Com uma janela grande. Vou passar um preview para vocês da janela da suíte. Olha a visão que eu tenho do espaço gourmet e da piscina. Que eu já passo mais informações para vocês. Fazendo um recuo. Um giro. Todas as janelas da casa, meus amigos. Será entregue para vocês em PVC. A suíte já tem espera com ar condicionado e split. Acabamento das paredes. Tudo em massa corrida. E toda a casa, reforçando. Com rebaixo em gesso. E piso será entregue para vocês em porcelanato tamanho grande. Voltando para o ambiente social. Somente nos vídeos da Adelar Cunha você tem a sensação 4D. A sensação ambiente de estar morando, vivendo nessa casa. De poder escutar o passarinho cantando. O barulho do carro passando. O cachorro do vizinho latindo. Sensação 4D. Somente nos vídeos da Adelar Cunha você tem essa sensação. De estar morando, vivendo nessa casa. Chegando no ambiente social, meus amigos. Olha a visão que eu tenho. Sala de estar e sala de jantar com o pé direito alto. Espera para o ar condicionado e split. Janela grande na sala de estar. Que significa que eu tenho muita iluminação natural. Fazendo um giro para a minha direita. Eu tenho a visão da cozinha. Janela grande. Espera para a água quente. E aqui eu tenho a porta secundária. Saindo na porta secundária, meus amigos. Eu tenho acesso a lavanderia. É uma lavanderia grande. Com bastante espaço. Fazendo um giro para a minha esquerda. Eu tenho acesso a garagem. Olha a visão que eu tenho do corredor. Mais um preview da lavanderia. Reforçando, meus amigos. Lavanderia grande. Aqui eu tenho a janela do banheiro social. Vou passar um preview para vocês do dormitório solteiro. É um dormitório grande. Com bastante espaço. Deixa eu mostrar para vocês agora o espaço gourmet. Reforçando, meus amigos. A casa do lado. A casa do lado esquerdo. Ela tem três dormitórios. Sendo uma suíte. Essa casa. Ela tem dois dormitórios. Sendo uma suíte. E mais esse espaço gourmet com piscina aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês o espaço gourmet. Entrando no espaço gourmet. Eu tenho um banheiro externo. Com tamanho bom. Com janela externa. Um bom espaço de banheiro. Saindo do banheiro. Eu tenho esta visão do espaço gourmet. Uma parede grande, meus amigos. Que eu posso colocar uma mesa suspensa. Aqui eu tenho espera. Para colocar uma bancada do lado da churrasqueira a carvão. E a construtora entrega para vocês. Toda a parte da frente aqui da churrasqueira com revestimento. E aqui eu tenho a piscina. Entre o espaço gourmet e a casa. Passando mais uma informação para vocês. Reforçando, meus amigos. A casa do lado. Ela está totalmente separada dessa casa. Através desse corredor. Isso significa que as duas casas. Elas não são germinadas. Voltando para o ambiente social interno. Entrando na porta secundária. Eu tenho esta visão. Eu estou na cozinha. Então eu tenho sala de jantar. Sala de estar. Com o pé direito alto. E muita iluminação natural. Quero deixar um convite para vocês. Se você não for inscrito no meu canal. Inscreva-se. E ative o sininho. Toda vez que eu postar um novo vídeo. Você será notificado. Se você gostou desse vídeo. Se você gostou desse imóvel. Deixe o seu like. Deixe o seu feedback. E agende sua visita com o corretor Adelar Cunha. E realize o sonho de morar como você sempre quis. A gente se vê no próximo vídeo. Ou na visita dessa casa. Então, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto